Não dá pra acreditar que o Bolsonaro marcou uma reunião com o Fux pra ir rezar o Pai Nosso. Sinceramente, pelo amor de Deus, o Brasil precisa, sabe, tomar conta do Brasil porque um cidadão que vai conversar com a Suprema Corte e dizer eu fui lá rezar o Pai Nosso, sabe, não tem sentido. Não faz sentido, Lula, você desdenhar da oração mais importante pros brasileiros. Inclusive a oração que Jesus Cristo ensinou pra gente. E vale lembrar que você não se pronunciou quando os esquerdistas da Venezuela mudaram Jesus pra Hugo Chávez no Pai Nosso. Chávez Nuestro que estás no Cielo, santificado seja o teu nome. E não é a primeira vez que eles desdenham do cristianismo. Quando o Bolsonaro fez um convite, tá, e não uma obrigação, pra fazer um jejum e oração pela nossa nação, eles simplesmente ficaram indignados e malucos. Na verdade, eles só estão externando a raiva de qualquer tentativa de aproximar a nossa nação do Criador. Eu sei que pra comunista é surpreendente, né, a gente orar ao invés de roubar. Por menos presidentes foi sem martelo, mais presidentes que rezam o Pai Nosso.